Música Larissa Carla, 15 anos Hoje, dia 3 de dezembro de 2011, é dia de uma bela morena de nome Larissa Carla, debutar E quando dizemos uma bela morena, é porque a filha do casal Jardson Malta Laurentino e Silvânia Silva Laurentino Nascida na Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima No dia 20 de novembro de 1996, já nasceu bela, nasceu para brilhar Música Um pouco mais da vida de Larissa Carla Música Desde pequena, ela sempre foi fotogênica Música Uma criança muito de bem com a vida Música Seus sorrisos encantavam a cada uma das pessoas que a conhecia Música Católica que é, foi batizada E por se tornar cristã, foi aquela festa Música Linda deste jeito, participava de tudo Comemorações do Dia do Índio Música Festas juninas Música Em inúmeras ocasiões, foi dama de honra de casamentos Música Já fez até doutorado Isto, no ABC Música Falando em festa Falando em festa, são incontáveis as que foram preparadas exclusivamente para cantar parabéns para ela Por mais um ano de vida Música Como eu já havia falado que Larissa nasceu para brilhar Aqui podemos comprovar isto Música Em 2007, tornou-se a rainha dos jogos escolares Música E em 2011, no concurso Miss Arapiraca Larissa foi clicada por diversos paparazzos E assim com tanta beleza e desenvoltura Foi escolhida Miss Fotogenia Larissa foi também escolhida como Miss Simpatia dos Jogos Escolares do Domingos Rodrigues Convidei os amigos para cada um definir com uma palavra a leura que conhecemos Amiga Amiga Fiela Parceira Amada Sincera Corajosa Linda Engraçada Dorminhoca Faciente Alegra Alegra Vaidosa Estudiosa Conselheira Lúcio Delicada Comprometida Fotogênico Carinhosa Comente E acima de tudo, companheira de todas as horas É impossível de esquecer Léo, nós te amamos! Quem é Larissa Carla Larissa Carla foi carinhosamente apelidada por seus familiares e amigos de Léuri, Lelé e Lari Mas seu nome completo é Larissa Carla Silva Laurentino A filha de Jadson e Silvânia tem um único irmão, que é Pedro Lucas Seus avós paternos são José Propício e Maria Dantas Avós maternos Enéas Antônio Luiz Santos e Josefa Alves da Silva Os padrinhos da debutante Larissa são Edivânia da Silva, Santina Alves, Rosivaldo dos Santos e Marilene Menezes Léuri, mede um metro e sessenta e quatro Tem belos olhos cor de mel Seus cabelos são castanhos escuros E esta linda morena é do signo de escorpião As preferências de Larissa Carla A banda que Lelé mais gosta de ouvir é Exalta Samba Tiaguinho é o cantor que a Larissa mais curte Larissa Carla é uma moça bem descontraída E assim que perguntamos sobre programas de TV Ela disse que o seu predileto é legendário É a prova do beijão Aí percebemos que ela gosta da resenha Então perguntamos E o filme? Lari disse que o filme que ela mais gosta de assistir é Todo Mundo em Pânico Não fala assim Com esta resposta, Larissa correspondeu em nossas expectativas Ainda falando de TV, perguntamos E o ator que você mais gosta de ver atuando, qual é? Não é que ela nos respondeu Caio Castro Este está em alta no conceito das jovens É quase que unanimidade Aí fomos adiante com as perguntas E procuramos saber da atriz Foi quando ela nos respondeu Aline Moraes Esse sonho é meu Sonho demais Sonho grande Ela tem um sonho a realizar Que é de se realizar profissionalmente Pelo que já conhecemos dela Pessoalmente ela já está realizada Pois está sempre repleta de pessoas que muito lhe amam Quando perguntamos qual a música que você mais gosta de ouvir A nossa querida debutante disse que Meu amor do grupo Pixote É na atualidade sua música preferida Cheirosa demais Procuramos saber seu segredo E Larissa Carla deixou vazar que usa Lili Essence Bom, quem quiser ficar cheirosa como ela Já sabe o que fazer A cabana do autor canadense William P. Young É seu livro de cabeceira A aluna exemplar do nono ano do colégio Domingos Rodrigues Adora estudar português E pretende ser fisioterapeuta Larissa gosta muito de festa E detesta inveja Tem como frase de motivação Tudo posso naquele que me fortalece Perguntada sobre o que mudaria no mundo Se assim pudesse Larissa disse que acabaria com a desigualdade social Larissa também gosta de outros estilos musicais Quando perguntamos qual a cantora de sua preferência Ela nos respondeu que ama ouvir a potente e encantadora voz da mineirinha Paula Fernandes A cidade dos sonhos para Lelé é a capital da França, Paris Assim ela definiu Jadson e Silvânia Duas pessoas que me geraram e que são formidáveis em tudo o que se propõe a fazer Para Lari A viagem que até então ficou guardada em sua memória como inesquecível Foi para a terra da garoa São Paulo Já a viagem que pretende fazer um dia é para Disney Para Larissa Carla Comemorar 15 anos é viver uma fase de transformação Realmente deixando de ser criança e ingressando na fase adulta Olhem só as palavras que ela usou para definir amizade Sentimento fiel é jamais estar sozinho Irmandade, união que não se mede Leori nomeou como melhores amigos Ianka, Johnny, Juninho, Mel e Carol Católica que é, Larissa tem como ídolo o sábio padre Fábio de Melo Mas mesmo confiante em Deus para nossa querida dedutante Um pesadelo é pensar em perder seus pais Pedimos para que Lelé se definisse E assim ela se definiu Sempre acredito no meu potencial Persistente, bem-humorada, super vaidosa e gentil Partindo para a comida Perguntamos qual o seu prato predileto E ela disse que não dispensa uma boa pizza De sobremesa ela não especificou o sabor Mas disse que adora mousse Já para beber Aí foi que ela nos surpreendeu Ao dizer que champanhe é a sua bebida preferida Sua perspectiva para o futuro é de ser uma excelente profissional Nas horas vagas, o que Larissa Carla mais gosta de fazer é ouvir música A grande qualidade de Lelé é a paciência E o seu defeito, segundo ela, é dormir demais Gostaríamos de saber qual o time do seu coração E Larissa Carla Laurentino nos respondeu Que Flamengo é a sua grande paixão futebolística Cheio de gás A todos vocês que neste momento se encontram presentes na festa Larissa dirige estas palavras Obrigada por estarem fazendo parte deste momento tão especial em minha vida Aproveitem bastante a festa Feliz aniversário que a cidade se repita por muitos anos Eu quero que você esteja muito feliz Tchau minha gatinha Beijo Te amo muito Que Deus te abençoe e te proteja Feliz aniversário Tudo de bom neste dia tão especial Muita paz, saúde Que você consiga realizar todos os seus sonhos Te amo Um grande beijo Já para Jadson e Silvânia Ela deixou este recadinho Só tenho a agradecer a Deus pelos pais que Ele me deu Se eu tivesse que escolher Não tenho dúvida Que os escolheria como meus pais Quantas vezes pudesse Amo vocês Larissa e Carla Acompanhada de seus amigos Ensaiaram pesado durante bastante tempo Para que a apresentação saia impecável Brincaram, se divertiram E cantaram os parabéns para Larissa Que naquele dia 20 Estava completando exatamente 15 anos Parabéns Larissa São 15 anos de vida 15 anos de alegrias e tristezas Pois ninguém veio ao mundo para viver um mar de rosas As tristezas Os fracassos As perdas São aprendizados necessários Para que possamos valorizar as vitórias As conquistas As alegrias E assim Será por todos os dias de nossas vidas A você Larissa Que está começando uma nova fase de sua vida Desejamos que foque todos os objetivos Para sua vida pessoal e profissional Não desvie seus olhares Suas atenções Para nenhum lado Não pense Que nunca vai conseguir Por conta de alguns percalços Quando eles vierem Respire fundo E supere-os A cada conquista Você dará mais valor ainda Agora tem um porém Tudo isso Terá que ser realizado Em oração Sempre louvando a Deus E principalmente Colocando nas mãos do Senhor Todos os sonhos Pois Ele Que é o Senhor de tudo e de todos Nunca desampara o filho seu Larissa Carla Parabéns E seja muito feliz São os votos de todos nós Que fazemos a Gonzaga Home Video De seus familiares e amigos Nesta data Que marca sua apresentação Por parte de Jadson e Silvânia A toda a sociedade alagoana Feliz aniversário Larissa Feliz aniversário Larissa em eu você eu 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 Obrigado.